Bom galera, vim trazer um tutorial pra vocês bem bacana aí como ficar offline no WhatsApp, bem simples, fácil e rápido. Então, antes de começar o vídeo, já peço o like, se você não for inscrito no canal, inscreve no canal, ative o sininho de notificações e se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário, ok? Então, bora pro tutorial. Aqui vocês vão procurar a aba configurações aí do seu celular, vocês vão procurar pelo uso de dados. Ok? O uso de dados. Aqui vão aparecer vários aplicativos aqui no uso de dados. Se você não encontrar o WhatsApp, não tem problema, ok? Não tem problema se não encontrar seu WhatsApp aqui. Por aqui é bem mais fácil, ok pessoal? Pra você achar o aplicativo, aí você vem no aplicativo e ativa aqui ó, restringir uso de dados segundo plano, ok? Vocês ativam essa, ativa aqui, ok? É bem mais simples por aqui. Então, se você não encontrar aí, vocês vêm em configurações de novo, vocês vão procurar pela aba aplicativo. Aqui na aba aplicativo, vocês vêm em gerenciamento da aplicação, ok? Vão carregar os aplicativos. Então, aqui nos aplicativos, vocês vão procurar pelo WhatsApp. Encontrou o WhatsApp aqui, pessoal. Bem simples. Vocês vêm aqui em uso de dados no WhatsApp, uso de dados aqui. E aqui no WhatsApp aqui, vai estar escrito lá embaixo, ó, restringir dados em segundo plano. Então, vocês ativam. Dá um OK aqui, ó. Dá um OK. Bem simples, ok? É, ativou isso aqui, então toda vez que a pessoa entrar no seu WhatsApp, então ela vai saber que você está offline, ok? Offline. Mas mesmo assim, dá pra você mandar mensagem pras pessoas aí, ok? Dá pra você mandar mensagem pras pessoas. Mesmo ficando offline, dá pra você mandar mensagem. É, bem simples. A outra alternativa é você desligar o seu Wi-Fi aqui, né? Desliga o Wi-Fi aqui. Vocês vêm em configurações aqui. Aí vocês vêm no modo offline aqui e ativam o modo offline. Vai aparecer o aviãozinho lá em cima. Então vocês ligam o Wi-Fi de novo. Então vai dar pra você mandar a mensagem. Mas só que você vai ficar offline no banco de dados. Então a pessoa não vai saber que você está online aí no WhatsApp, ok? Então é bem simples. Então você só bloqueia o chip aí, ok? Então a pessoa vai ver que você está offline e vai dar pra você mandar mensagem. Esse foi o vídeo. Estão ficando por aqui. Já deixe seu comentário aí no canal TechAndrade. Se inscreve no canal e ativa os sinos de notificações. Se tem alguma dúvida, deixe seu comentário, ok? Que eu vou estar sempre respondendo pra vocês quando der. Falou!